A presidente eleita Dilma Rousseff deve tirar uns dias de folga no Nordeste nessa semana. Hoje pela manhã em Brasília ela concedeu uma entrevista coletiva. Entre os temas abordados Dilma falou sobre salário mínimo, infraestrutura e reforma agrária. Dilma Rousseff garantiu que vai manter a política de salário mínimo implantada pelo presidente Lula. Nós temos um critério que eu considero muito bom e falei isso durante toda a campanha. Que é o fato de que nós damos o salário mínimo, o reajuste do salário mínimo, baseado na inflação corrente e no PIB de dois anos anteriores. A Dilma aprendeu na Unicamp e aprendeu no governo que ela foi chefe da Casa Civil de que em economia não existe mágica. A presidente vai analisar os dados de produtividade calculados pela Embrapa para definir quais terras seriam consideradas produtivas no Brasil. Também falou sobre o MST. Não é um caso de polícia. No meu governo eu não darei margem para Eldorados do Carajás. Porque isso também é uma questão de direitos humanos. Agora, eu não compactuo com ilegalidade. Nós temos terras suficientes nesse país para continuar fazendo reforma agrária. A presidente acrescentou que não concorda com invasões de prédios públicos ou propriedades privadas. Ela disse ainda que programas voltados para a agricultura familiar, como o Luz para Todos, garantem sustentabilidade aos produtores. Dilma ainda defendeu a construção do trem bala. Primeiro, porque o investimento do trem bala é feito pela iniciativa privada. E o financiamento a eles não concorre com o investimento em metrôs, porque metrô só segura sendo público. Então, não vejo nenhuma razão técnica não falta. Ontem, a movimentação política foi intensa na casa de Dilma Rousseff. A euforia da vitória deu lugar às articulações para a formação do governo. No final do dia, a presidente divulgou nota em que nomeia o vice Michel Temer para a comissão de transição. Essa comissão de transição, ela não tem nenhuma característica de montagem de governo. Estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral a prestação de contas dos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. José Fogaça arrecadou 6 milhões e 600 mil reais e gastou praticamente o mesmo valor. Tarso Genro teve 7 milhões e 876 mil reais em receita e despesa de 7 milhões e 819 mil. Já Ieda Crúcios declarou arrecadação de pouco mais de 9 milhões e despesa de 12 milhões de reais. Começou nesta tarde a colheita do pêssego de Porto Alegre em uma propriedade rural na Zona Sul. A fruta será comercializada na feira municipal do pêssego, que deve ocorrer nos próximos finais de semana, no centro de eventos do bairro Vila Nova. A seguir, previsão de temperaturas altas no sul do país, no giro de notícias pelo Brasil, um campeonato de futebol para cegos. Abrem na próxima segunda-feira as inscrições para o curso de Bombeiro Ambiental Mirim. Para participar é preciso ser morador de Canoas e ter entre 12 e 14 anos. As inscrições devem ser feitas pelo responsável legal do menor, até o dia 12 de novembro, na sede do Corpo de Bombeiros da cidade. Legenda Adriana Zanotto